Não altere o Senei somente para evitar defasagem de recursos dos acessos. Bom, muito cuidado com as configurações criativas que têm sido feitas no Senei, realizadas pelos municípios para evitar defasagem. A gente vai explicar sobre isso, fique conosco até o final. Meu nome é Jameson Ferreira, sou consultor em saúde e criador do conteúdo digital para o canal Descomplicando Saúde Coletiva. Então, a primeira coisa, já é a segunda competência consecutiva que o Ministério da Saúde não atualiza o pagamento dos acessos sob vínculo indireto. Isso está acontecendo desde julho, então julho e agosto, sem apresentar justificativa para essa não atualização do pagamento, gerando ainda mais tensão entre os municípios e os acessos. Bom, um acess de vínculo direto está recebendo hoje R$ 2.424,00 e o acess de vínculo indireto, repassado pelo Ministério da Saúde, está recebendo R$ 1.550,00, gerando uma defasagem de R$ 874,00, não repassado pelo Ministério da Saúde, gerando um total de R$ 29.138.286,00, não repassados somente na competência de agosto. Então, quando a gente vai olhar para o total de municípios sob vínculo indireto, nós temos um total de 1.986 municípios com acessos com vínculo indireto. Isso significa 36% de todo o Brasil. Quando a gente vai olhar para o total de acessos no Brasil em agosto sob vínculo indireto, nós temos 33.339 acessos, gerando 13.7%, quase 14%, mas arredondando 13%, tá bom? Então, no Brasil, nós temos 265.242 acessos, sendo que a maior parte deles é sob vinculação direta. E o que acontece? O vínculo direto é aquele que vem de processo seletivo público, você faz prova, faz todo o processo, ao final tem um curso de qualificação, de capacitação de 40 horas para você poder trabalhar. O acessos de vínculo indireto é aquele que é contratado, justificado por uma situação de emergência epidemiológica, emergência pública, e tanto pode ser gerado o contrato para o ACS quanto para a CE, e isso está resguardado sob legislação, tá bom? Essas informações é o gestor municipal que lança no Seneis. Então, claro que a responsabilidade é do contratante, é do gestor municipal. E essa situação de não repasse dos municípios, gera no município uma obrigatoriedade dele ter que bancar esses R$ 874 por ACS, para que todos recebam um mínimo de dois salários mínimos. Então, o tipo de vínculo é esse, ou ele é direto ou ele é indireto. O direto é por seletivo público e o indireto é gerado por contrato. Bom, qual é a questão da gestão e configuração do Seneis? Tem sido observado que, para evitar a defasagem de repasse dos acessos, alguns municípios, alguns gestores municipais, têm alterado esse tipo de vínculo, mas sem fazer processos seletivos públicos, somente para que o Ministério atualize o pagamento. Isso não está correto. Isso é fraudar a informação no Seneis, porque não foi gerado nenhum seletivo público. Somente o gestor chegou lá, ou o técnico de informação responsável no Seneis, fez alguns cliques e mudou a configuração de vínculo. Isso não é correto. Na redação do Previne Brasil, nos artigos, informa que, no caso de irregularidade em que acha verificação de ocorrência de fraude, ou de informação regular, ou cumprimento de metas irregulares, haverá suspensão de 100% da transferência do recurso por equipe. E também pode ser dado início da suspensão de transferência, caso também por emissão de portaria, e a suspensão só será interrompida quando ela for verificada a correção disso. Então, tem que ser muito correto. O processo adequado é que, de acordo com a legislação vigente, desde a Emenda Constitucional nº 51 e a Lei nº 11.350, podem ter acessos de vínculos indiretos, desde que haja necessidade. Caso não houver, o município não pode manter o contrato e tem que abrir o seletivo público. É claro que existem várias situações, inclusive processos e adiamentos de processos junto a promotorias locais, mas é importante saber da legislação. Quer saber mais? Gostou do vídeo? Me segue aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva, já estamos rumo aos 6 mil seguidores e vamos passar disso. Nós também estamos no Instagram, nessa conta jameson, arroba, jota, underline jota, né? jameson, underline jota, dois ss, on. nos segue, você será muito bem-vindo aqui no nosso canal Descomplicando Saúde Coletiva. Você vai sempre receber as nossas novidades. Esse vídeo é tanto do acesso, do ACE, quanto do gestor, para melhorar o processo de trabalho, melhorar a linguagem e também melhorar os seus resultados. Espero que você tenha gostado. Fique conosco, faça sua inscrição, ative as notificações e compartilhe esse link para chegar a cada vez mais pessoas. Descomplicando Saúde Coletiva de aqui me